Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Lê Soares e eu sou especialista em mega ré. Desde já, já quero desejar a vocês, né, a cada um de vocês, um feliz ano novo. Que este novo ano seja repleto de coisas boas, principalmente muita saúde, paz, alegria. Colocando sempre Deus em primeiro lugar, para que vocês consigam realmente realizar cada sonho na vida de vocês, tá certo? E claro que tenho muita gratidão a cada um de vocês por estarem aqui presentes, mais um ano que se passou, o ano de 2019. Agradecer a cada um de vocês, né, a presença de vocês aqui no canal, a permanência de vocês. Não consegui ficar presente aqui no canal, né, neste mês de dezembro que se passou, por motivos maiores, né, mas tudo em volta do canal. Tudo para poder trazer uma melhor qualidade de vida para vocês, um novo cenário, em breve terei muitas novidades aqui no canal. Mas agora estou de volta, espero que vocês gostem bastante do meu conteúdo, tá certo? O vídeo de hoje será um vídeo breve, um vídeo bem bacana, que eu vou estar mostrando a vocês, né, a colocação deste aplique aqui, né, deste entrelaçamento. Estou utilizando a técnica de entrelaçamento. E aqui no acabamento estou utilizando uma prótese de topo. Sim, uma prótese de topo, né, que eu mesmo fabrico, porém eu tirei os tic tacs, né, costurei na cabeça, vocês vão poder acompanhar aí ao decorrer do vídeo. Lembrando a vocês que este tipo de prótese, para quem tem interesse, deixarei o link aqui na descrição do vídeo, que é o link da minha lojinha online, tanto no meu site como no Mercado Livre, caso vocês tenham interesse em adquirir, tá certo? Também deixarei na descrição do vídeo o link do meu curso online de MegaRé. E agradeço a todos os novos alunos, né, que graças a Deus eu conquistei neste ano de 2019. E agradeço também a cada um desses alunos que fizeram presente, né, e se fazem presente até hoje no nosso curso online de MegaRé. Então é isso, eu fiquei aí com a colocação super simples, de maneira bem rapidinha, só para mostrar mesmo a vocês, né, como é que fica, né, o acabamento, né, utilizando uma prótese de topo. Lembrando que eu deixei aqui um pouquinho só do meu cabelo, não tem nem um centímetro aqui na frente. Deixei isso um pouquinho para me dar mais liberdade, quando der uma folgadinha, eu não precisar, correndo logo, apertar, tá certo? Então só por isso que eu deixei um pouquinho de cabelo meu aqui na frente. Então fica aí com o vídeo. Deixei isso um pouquinho de cabelo meu aqui na frente. Deixei isso um pouquinho de cabelo. Deixei isso um pouquinho de cabelo meu aqui na frente. Deixei isso um pouquinho de cabelo meu aqui na frente. Tchau, tchau. 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 Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Antes que vocês me perguntem aí nos comentários, eu utilizei cabelo humano, não é cabelo orgânico e este cabelo eu pintei na cor de chocolate, uma cor muito bonita, eu gostei bastante. Então assim, embaixo, não sei se dá pra ver um pouco, não sei se dá pra ver, mas aqui embaixo é um tipo um loiro mel, um castanho bem clarinho. E aqui em cima eu pintei de chocolate, tá certo? Não fiz corte algum, esse efeito aqui menor em cima é por conta da prótese mesmo, né, que ela tem um comprimento um pouco menor, então já me deu esse efeito assim de franjinha, não precisei fazer, de franjão, né, não precisei fazer nenhum corte nela e assim eu gostei bastante, é um look muito prático. E antes que me perguntem, para lavar realmente é preciso tirar a prótese? É, pretendo sim fazer um vídeo aqui mostrando a manutenção, né, como é que eu faço a retirada, a lavagem do cabelo. Espero muito poder gravar esse tipo de vídeo, eu postar aqui para vocês e realmente é necessário estar retirando, né, a prótese para fazer a lavagem, até porque não é possível, né, penetrar os dedos, né, por debaixo aqui da prótese. Então assim, este tipo de look, essa técnica que eu mostrei hoje no vídeo é ideal para você que, como eu, faz o seu próprio cabelo, né, para você que é mega rista, ou se não você que é a cliente, porém tem muita disponibilidade de estar indo lavar seu cabelo, né, na sua cabeleireira, né, na sua mega rista e tem essa disponibilidade tanto de tempo como no financeiro para poder fazer a manutenção um pouco mais rápida a cada 10, cada 10 dias ou a cada semana ou 15 dias, depende aí, né, do tempo que você passa para lavar seu cabelo. Então realmente é necessário fazer a retirada da prótese, é lavar o seu cabelo bem, né, por baixo e depois fazer a costura, né, fazer uma recolocação. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje, é uma ótima opção, até porque acaba sendo uma coisa muito rápida, mais fácil de se fazer, porque o acabamento já está pronto, só pegar e costurar. Então assim, realmente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Todos os links importantes, né, das minhas redes sociais estarão na descrição deste vídeo. O primeiro link é o link do meu curso mega ré, cursomegaré.com, um curso online onde eu tenho o maior prazer em divulgar, porque vocês já sabem, né, que é realmente um trabalho muito sério, né, que eu fiz aqui e continuo sempre divulgando para vocês e graças a Deus a cada dia que passa, novas alunas vão conhecendo, né, o meu trabalho. Então o link que está na descrição do vídeo é o primeiro link, é o link do nosso curso mega ré, cursomegaré.com. Terei o maior prazer em ter você como minha aluna ou meu aluno no meu curso online de mega ré. Então é isso, amores, clique muito no gostei e se você não é inscrito no canal, já se inscreve para ficar por dentro de tudo e receber todos os meus conteúdos em primeira mão quando eu postar um vídeo novo. Beijocas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!